Bom, gente, a gente está aqui no curso de Esquita Científica. Inicialmente, eu pedi para o pessoal se identificando e formando grupos. O Nunes sugeriu fazer um e-book do curso, super. Já pedi para ele um template do e-book, enfim. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia como é a coisa. Por exemplo, vocês têm uma figura? A figura tem que estar declarada no texto do artigo. Porque não adianta você ficar colocando um monte de figura lá e não dizer para que coisa a figura serve e onde ela está enquadrada no texto do artigo. Tabela, gente, muito importante. Tabelas, legendas, incertezas, enfim. Tudo isso é super importante. Referência bibliográfica. Não é. Lá no finzinho do artigo, escreveu um monte de referência bibliográfica e que nem foi usado no texto, sem indicação onde a referência foi usada no texto. Você usou aqui a referência? Tem que ir lá no texto e dizer onde você usou essa referência. E referência bibliográfica, gente, não é copiar o texto lá da referência e colocar no artigo. Não, é usar as informações que vocês leram na referência no artigo. Visto que vocês usaram a informação, tem que dizer no artigo da onde você tirou a informação. Ok? Não é copiar, é usar a informação. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Eu vou sempre usar experimento. Quem não for fazer experimento, veja aí o que vai fazer, depois me conta. Introdução teórica. Bom, então, vocês vão formar grupos, maravilha. Assim que vocês tiverem o grupo, vocês me criem uma pasta ou um Google Doc. O Google Doc é lindinho, porque conforme eu vou corrigindo, vocês já vão vendo a minha correção, então é bem legal. Mas quem não usa Google Doc, abre uma pasta mesmo no computador, ou seja, lá onde. E nessa pasta, e essa pasta vai se chamar grupo, 0, 1, 2, 3, tantos grupos que tiverem. E esse trabalho vai se chamar primeira semana. Nessa primeira semana vocês vão colocar uma série de coisas. Então, a pasta vai se chamar grupo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, primeira semana. E nessa pasta vocês vão fazer tudo o que eu vou pedir hoje para vocês. Vocês vão colocar tudo o que eu vou pedir para vocês fazerem. Então, primeira coisinha lá no computador e lá abrir essa pasta ou esse Google Docs com esse nome. Aí vamos começar a escrever o artigo. Primeira coisa que vai ser importante fazer agora nessa primeira semana. Não é a primeira coisa do artigo, mas eu prefiro começar por aqui, por causa de uma série de motivos que eu vou explicar na terceira aula, no terceiro dia. Mas a primeira coisa que a gente vai se colocar nessa pasta, grupo 0, 1, 2, 3, 1, primeira semana. Introdução teórica e justificativa. Por que vocês escolheram esse experimento? Então, como é que a gente escreve um artigo científico? O que é um artigo científico? Ou relato de pesquisa. Um artigo é a apresentação sintética de um estudo realizado com o objetivo de apresentar e discutir seus resultados a respeito de uma questão. Lembre-se, vocês têm que ter um objetivo, têm que ter a questão, têm que apresentar esse objetivo e discutir os seus resultados conforme a questão que você já colocou lá na sua ideia, quando você decidiu fazer aquele experimento. Então, tenha tudo isso em mente e escreva isso na introdução. Um artigo é o principal instrumento de avaliação da qualidade da pesquisa e do pesquisador. Portanto, é muito interessante que ele seja publicado, senão, queridos, não vale de nada. Ele deve ter uma escrita clara, direta, lembre-se, quando você escreve um artigo científico, você não está escrevendo um romance ou uma ficção científica, isso é melhor ainda. Não invente, não crie, não, você tem que ter o fato, os resultados e discutir em cima do fato e dos resultados. Ou não, por exemplo, às vezes não dá certo. Então, discutir por que será que não deu certo, baseado nos fatos e nos resultados. Não invente, não crie, seja claro, sucinto, para ser citado e citar suas referências em seu campo de referências. Lembre-se, se o teu artigo for publicado, alguém pode usá-lo. Então, é muito importante que o que você escreveu lá seja usável. Alguns cientistas tentam refazer o que você fez. Então, é muito importante que você tenha escrito tudo muito claramente, para que alguém possa refazer tudo. Atenção, e isso é importante, 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 importante. No artigo, o artigo deve conter a dúvida investigada, o referencial teórico, todo o material utilizado, porque pode ser que alguém tente reproduzir o que você fez, a metodologia muito clara, porque pode ser que alguém tente reproduzir o que você fez, ou alguém tente ver se você fez mesmo aquilo que você disse que fez, para referendar. Literalmente, a palavra é referendar, porque alguém vai referenciar o teu trabalho no trabalho que ele estiver fazendo. os resultados reais com teoria de erros e tudo mais, para ficar bem fundamentado, e as conclusões, discussões, por que que deu certo, por que que não deu. Lembre-se que você colocou uma teoria, então, baseado na teoria, deveria ter acontecido isso, mas, e aconteceu sim isso, maravilha, ou, mas, não aconteceu isso, provavelmente por causa disso, 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 disso. Ok? Gente, esses seis itens têm que estar na mente de vocês quando vocês definirem o experimento, porque esses seis itens têm que constar no artigo todo, vocês vão meio que jogando um com o outro, conforme o artigo vai se desenrolando, e vai ser bem importante que as coisas estejam bem claras. A dúvida investigada, referencial teórico, todo o material utilizado, inclusive, os dispositivos, os programas de computação, a metodologia, os resultados, as conclusões. Fundamental, introdução teórica. ela situa o leitor no contexto do tema pesquisado. Tem gente que já nem lê o resto do teu artigo, porque já não é aquilo que ele está interessado, o leitor do santo teórica, pum, vai pegar o ar para o outro artigo. Deve dar uma visão geral do estudo e não é ensinar, não é começar do começo, não, é uma visão geral para meio que depois justificar, devido a essa teoria, isso e isso aconteceu nos resultados. então, uma visão geral do estudo, não precisa ensinar como faz a parte teórica da coisa, só uma parte geral. Esclarecendo os limites, irrelevância do estudo e delimita a investigação na área, para você não ficar fazendo uma pesquisa do tamanho do mundo. defina onde você vai sair e onde você vai chegar. A introdução teórica também tem que estar só nisso. Deve anunciar de forma clara os objetivos e as justificativas para as escolhas temáticas, escolhas temáticas, metodologia, material usado, e, finalmente, qual é a questão principal abordada no texto. Pode igualmente apresentar alguns elementos da abordagem escolhida para recortar a questão e os resultados esperados. muitas vezes, em um experimento, você não chega naquilo que a teoria diz que você ia chegar. Seria bem legal você meio que explicar isso lá na conclusão. Mas já coloca esse talvez, esse problema que possa ocorrer, na introdução teórica, porque é bem possível. Toda a teoria do artigo tem que estar na introdução teórica. Nada de ficar falando de teoria lá nos resultados, na metodologia, nananinanã. Se a tua metodologia tiver uma teoria, a teoria da tua metodologia tem que estar na introdução teórica. Se o programa de computação que você está usando tem uma teoria, essa teoria tem que estar na introdução teórica. Toda a teoria do trabalho tem que estar... Depois, é só mencionar o que você já disse na introdução teórica. Não precisa dizer mais. Então, já disse, deixa lá. Então, tratamento de erros e acertezas, teorias usadas nas ferramentas computacionais, enfim, toda a teoria tem que estar na introdução teórica. Depois, nunca mais. O resto do texto, do artigo, só as coisas que ele se designa. A introdução teórica tem que... A teoria tem que estar na introdução teórica. Nas outras sessões, quando tiver que se referir a uma equação, por exemplo, que deve estar na introdução teórica essa equação, mencione até o seu número. Fim. Acabou. Não precisa ficar repetindo a equação no artigo todo. Escreve tudo lá na introdução teórica, depois se refere. Equação 1. Pode até dizer equação 1 da introdução teórica, mas não carece. Enfim, ok? Vocês estão tudo entendendo? Dúvidas? Fala aí que o Nunes paga. A introdução responde às questões iniciais do leitor. Qual é o problema do estudo? O quê? Qual a relevância do estudo? Por quê? E isso é fundamental, gente. Para que é que você está perdendo o seu tempo para fazer um experimento? Quais os objetivos? Para que serve esse experimento? Por que você teve a ideia de fazer tal experimento? Qual o impacto? Para quem? Quem vai se beneficiar com os seus resultados com esse experimento ou não? Por favor, por favor, eu vou riscar se chegar a isso nos artigos. Evite neologismos. Plotar um gráfico. Não! Não repita. Hugo visa estudar. Não! Redundâncias, leonasmos. A mãe antes da marinha, conclusão final. Não! Eufemismo. Inclusão de pessoa de inteligência limitada. Não! Superlativos diminutivos. A professorinha. Não! Generalizações. Todos os alunos. Não! Seja específico, ok? No texto de um artigo científico, tem que ter especificidade para aumentar a clareza daquilo que você está querendo dizer. Não! Ao gerundismo. Estamos concluindo. Não! Ao autologismo. Subindo para cima. Evite, evite, evite. Eu vou riscar. Ainda vou riscar em vermelho. E, ladies, eu vou ficar muito zangada. Então, não faça. Atenção. O tempo dos verbos deve ser no passado, pois o experimento já foi feito e está sendo relatado como ele foi feito. Outra coisa importante. Atenção. Palavras estrangeiras devem ser escritas em itálico. Inclusive, software. Eu vi uma palavra que vocês usam toda hora. USB. Ok? Todas essas iniciais que vocês usam têm que... Elas são palavras estrangeiras. Elas têm que estar escritas em itálico. E, mais importante ainda, a primeira vez que escrever uma abreviação ou as iniciais assim, escreva por extensos. Só a primeira vez. Para todo mundo saber o que você quer dizer com LED, com LDR, com USB. E, às vezes, seguintes, a abreviação basta. E, se for em outra língua, traduza. Mas, professora, todo mundo sabe o que é USB. Não sei. Tem gente que vai abrir teu artigo e nunca viu essa palavra. Se você escrever a primeira vez o USB todinho por extensos, traduzir, pronto. Você ensinou a pessoa o que é USB. Não é legal você escrever e ensinar, além de só ficar escrevendo para ganhar pontinho lá no látice? Então, gente, vamos fazer a coisa mais clara ainda do que... Bom, eu é que vou ler, então vocês vão ter que fazer isso por mim. Ah, eu tenho uma história que não liga para isso. Ok, escreve para ele também. Mas, no curso de escrita científica, vocês vão ter que fazer diferentemente. Tchau. 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 Tchau.